Já dá pra chamar o Lula de genocida? O número de dengue, o número de mortos em razão da dengue já ultrapassa, bate o recorde do século. Em 100 anos, em 100 anos de histórico, nunca tantas pessoas foram infectadas e tantas pessoas morreram com o vírus da dengue. E veja só, técnicos do Ministério da Saúde que alertavam sobre nós vivermos a pior epidemia de dengue da nossa história, foram demitidos e o governo ignorou todos os alertas da Organização Mundial da Saúde. Nós vamos falar sobre o maior escândalo da saúde do governo Lula e sobre a grande hipocrisia das esquerdas que agora não chamam o Lula de genocida com atraso na vacina. Vamos lembrar, nós tínhamos à nossa disposição o Presidente da República, o Ministério da Saúde poderia ter pedido para a Anvisa liberar o uso emergencial da vacina contra a dengue que já existe e foi desenvolvida pelo Japão. O governo brasileiro se negou a enviar o pedido para uso emergencial da vacina japonesa, nós poderíamos estar vacinando há um ano. Hoje, nós esperamos terminar uma vacina brasileira e nós não temos a disponibilidade suficiente para todo mundo, que o governo precisa escolher quem vacina ou quem não vacina, coisa que não aconteceria caso ele tivesse optado pelas vacinas japonesas. Vamos falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like nesse vídeo, lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, a cidade que, aliás, também vive uma epidemia gravíssima de dengue, com um péssimo combate a essa epidemia e que nós temos um plano sólido, tanto para a gente aumentar a resolutividade das UBSs, como para a gente ter acesso a especialistas, fazer o Poupa Tempo da Saúde, com 48 especialidades concentradas em um só lugar, para você já sair com o seu exame feito, para você já sair com o seu problema resolvido, o único que possui na solução efetiva para a saúde da cidade de São Paulo, o meu plano de governo, sou eu. E se você quiser ajudar com esse plano, se você quiser ajudar com essa pré-candidatura, clica no link. Também, para ajudar a construir o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, que acabou de lançar o seu primeiro fascículo, também clica aí no link do livro amarelo na descrição. E lembrando que nós estamos aí nos últimos momentos para você se cadastrar e para você fazer nosso curso de investimentos, tanto investimentos, digamos assim, mais conservadores, com rendimentos fixos, com rendimentos garantidos, como também de médio, de alto risco, para você apostar mais em grandes empresas aqui no Brasil e também fora no Brasil. Então, é um curso que vai tanto dos investimentos mais básicos, tanto do arroz com feijão, até as coisas mais complexas, mais arriscadas, inclusive chegando em criptoativos, em Bitcoin, Ethereum e outras moedas digitais. Se você quiser aprender sobre tudo isso, para poder proteger, fazer crescer o seu patrimônio no curto, no médio e no longo prazo, aproveite as inscrições limitadas e que nós já vamos fechar o primeiro lote aí se inscrevendo no link que vai estar aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Mais de 1.500 pessoas morreram em decorrência da dengue no Brasil, somente nesses primeiros quatro meses do ano. O quantitativo já representa o maior registrado nesse século e são dados do Ministério da Saúde. As notificações de casos suspeitos, confirmados e de mortes continuam em alta em todo o país. Até agora estão sob investigação mais de 3.500.000 pessoas provavelmente infectadas pela dengue. Somente da última quarta para quinta-feira foram 197.000 novos doentes. 200.000 novos doentes. Apesar de dois alertas feitos em 2023 pela Organização Mundial da Saúde sobre uma epidemia sem precedentes de dengue, o governo Lula diminuiu o ritmo de contratação de novos agentes comunitários de endemias. Esses profissionais são os únicos habilitados dentro do SUS para as ações de controle do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença. Vamos lá. Primeiro ponto a ser colocado. O governo Lula atrasou a compra da vacina. O governo Lula até agora está atrasado na vacinação. Não contratou, não tomou as medidas preventivas necessárias sabendo que a gente viveria a pior epidemia de dengue na história. Diminuiu o ritmo de contratação dos agentes responsáveis por combater as endemias, por combater o Aedes aegypti. E além de tudo isso, nós tivemos um recente corte na saúde, especialmente no programa Farmácia Popular. Ou seja, tudo o que o governo Lula poderia fazer para piorar a nossa situação de saúde, ele fez. Quem está precisando, por qualquer motivo de saúde, ir para uma UBS, ir para uma UPA ou ir para um hospital, sabe que as filas estão piores do que nunca em razão. Tanto da epidemia de dengue, quanto também de um aumento que nós estamos tendo dos casos de COVID. É falta de remédio. Eu, pessoalmente, até não falei para vocês, que eu não costumo expor tanto assim na minha vida pessoal, mas fiquei aí um dia no hospital com a infecção no intestino que eu tratei ali durante uma semana. E, de fato, não tem salvação. Dos hospitais públicos mais pobres, mais precários, até os hospitais de elite, todos estão lotados. As filas estão imensas. O tempo de atendimento está gigantesco. No pronto atendimento que eu fui em hospital privado, demorei oito horas dentro do hospital até ser atendido e ser liberado. Então, assim, oito horas num pronto atendimento. Então, é uma situação no hospital privado. Geralmente você vê, mesmo numa UPA, uma coisa de média complexidade, baixa complexidade, quando demora muito tempo, você espera essas oito, eventualmente doze horas numa UPA muito lotada. Agora, dentro do hospital privado, você está com esse nível de demora no atendimento e nos hospitais públicos a situação está ainda pior. E tudo que a gente poderia fazer para solucionar esse problema, investir em armadilhas para combater o mosquito da dengue, investir, tem algumas cidades que tem um projeto chamado Aedes do Bem, que é justamente você espalhar o Aedes aegypti. Aí você fala, mas como assim? Que solução do diabo é essa aí que você está espalhando mais mosquito ainda? Você espalha um mosquito, só que um mosquito incapaz de transmitir a dengue, né? Ou seja, você muda ali a genética do mosquito, eu não sei explicar cientificamente, tecnicamente aqui para vocês, mas basicamente você busca substituir os mosquitos da dengue por mosquitos que são da mesma espécie, mas que são incapazes geneticamente ali de transmitir a dengue. E isso e o outro trabalho mais óbvio de contratação, nem que seja uma contratação temporária e emergencial dos agentes comunitários responsáveis por combater as endemias. E dentro do meu próprio plano de governo para a Prefeitura da cidade de São Paulo, existe o foco no agente comunitário de saúde, na atenção primária, mesmo porque a maior parte dos problemas de saúde podem ser solucionados na ponta, no primeiro atendimento, sem nunca chegar num procedimento de alta complexidade, numa cirurgia, num hospital. Pode ser solucionado na ponta, mas infelizmente nós nunca tivemos um investimento sério em atenção primária na cidade de São Paulo. E no Brasil, de maneira geral, a atenção primária é a pior das atenções, é a pior dos setores de saúde do SUS. Você tem até hospitais públicos que fazem boas cirurgias, que tem profissionais qualificados, que tem bons equipamentos. A média e alta complexidade no SUS possui um atendimento, possui locais hospitais que fazem atendimento de qualidade. É evidente que existem os precários, mas existe também, especialmente no estado de São Paulo, muitas instituições que fazem procedimentos de média e alta complexidade de referência. O problema é você conseguir fazer procedimento. O problema é a fila até você chegar lá, né? Porque costuma ser gigantesca e você demora muito para conseguir fazer a cirurgia. Mas uma vez que você consegue fazer, muitos desses hospitais que atendem SUS, públicos e privados, fazem cirurgias de qualidade. Então, toda a hipocrisia do discurso petista, do discurso esquerdista, em torno da epidemia de dengue, agora você não vê um A. Nós estamos vivendo a pior epidemia de dengue do século, em 100 anos, e não se vê isso sendo falado na Globo, e não se vê isso sendo escandalizado por grandes veículos de imprensa, e não se vê os veículos de imprensa fazendo um consórcio para divulgar todos os dias o número de infectados, o número de mortos. O que a gente vê é um silêncio sepulcral, é todo mundo quietinho, ninguém falando sobre o assunto e fingindo que a saúde está nas mil maravilhas, que o SUS voltou, que o amor voltou, e que as pessoas agora estão sendo bem tratadas e bem cuidadas, quando não tem dinheiro sequer para pagar farmácia popular, mesmo com o governo taxando o nosso lombo ao máximo. É regulamentação de Uber, é taxação de compra online, é não corrigir a tabela do imposto de renda, e por aí vai. Então, meus amigos, fica aqui o desafio. Quero ver qual que vai ser o primeiro veículo, grande veículo de imprensa, a colocar Lula como genocida responsável pelo maior número de mortes em razão de dengue da história do nosso país. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.